Oh glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos expressar nosso amor a Deus Pai pelo que Ele é. E Deus é amor. Olha que tremendo, amado. Ele nos ama tanto. Nele está a salvação. Ele cresce, Ele vive, Ele entrega sua vida na cruz do Calvário, Ele derrama seu sangue por nós para pagar a nossa condenação pelas práticas do pecado. Ao terceiro dia Ele ressuscita para garantir que podemos nos tornar filhos de Deus através dEle. Olha, amados, é tremendo, é poderoso. Só que a gente só fica na festa, só fica ali na criancinha, menino Jesus. Não, Ele cresceu. Então, queridos, é bom nós começarmos a rever tudo isso. Por quê, pastor? Porque todos nós vamos para a eternidade. E na eternidade tem a eternidade da condenação com o diabo, seus anjos, e todos aqueles que negaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que tiveram a opção de escolher, mas na sua liberdade preferiram os prazeres da carne, preferiram tudo aquilo que o diabo ofereceu, roubando, matando e destruindo. Então, na eternidade da condenação, estão no inferno. E o Senhor ainda fala do lago de fogo que engole o inferno. Mas não é assunto para hoje. E tem a eternidade com a glória de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e todos os santos e os anjos, querubins e serafins, que permanecem ao lado de Deus Pai. Então, a eternidade é para todos. O livre-arbítrio de escolher o diabo é o livre-arbítrio de escolher Deus Pai em Cristo Jesus. Deus Pai é o próprio amor que deve ser compartilhado neste mês, pois Deus Pai nos ama e ama o ser humano tanto que deu o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não morra eternamente na condenação, mas tenha a vida eterna na glória com Deus Pai. Deus mandou o Senhor Jesus Cristo para salvar o ser humano e não para julgá-lo. Então, neste mês de celebrações, de troca de presentes, vamos renovar as alianças com a família, amigos e, acima de tudo, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Lembrando que ele deve ser seu primeiro convidado para um novo ano de 2021 e que seja um Natal de boas novas. Então, fica aí para você decidir quem você vai convidar para a sua festa. Como assim, pastor? É, porque se eu quiser uma festa que rouba, mata e destrói, eu escolhi o diabo. Se eu quero uma festa que promova paz, alegria, amor, paciência, bondade, misericórdia, domínio próprio, aí eu escolhi o Senhor Jesus Cristo. Mas fique à vontade, como a palavra de Deus nos garante, o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, não veio para julgar ninguém. Ele veio para oportunizar a salvação. Ou seja, para pagar o preço da condenação pelas práticas do pecado. Então, queridos, mesmo que para mim, ser humano, possa ser impossível entender o que tu venhas a escolher, eu não sou o juiz. Eu não posso interferir em nada. Então, cabe a você, hoje, tomar a decisão. Eu não sei em que momento você está assistindo essa reflexão. Nós mesmos nos surpreendemos como o pecado que está dentro de nós tem uma capacidade, num relaxamento, de nós praticarmos o pecado e ofendermos a Deus e ofendermos o próximo. Todos nós estamos sujeitos a isso. É por esse motivo que precisamos orar e vigiar todos os dias. É por isso que precisamos renovar a nossa mente com a poderosa palavra de Deus, a essência, a fonte da vida, que é o próprio Cristo. Caminho, verdade e vida. E para isso, é importante que você tome sua decisão. Lembre-se, é uma decisão pessoal, de dentro para fora. Outra, não dá para esconder de Deus ou fingir para Deus que o meu coração ainda está na prática do pecado, mas eu procuro ter uma aparência de uma pessoa boa. Não dá para esconder do Senhor Espírito Santo.